O rompimento do cordão de prata durante a projeção pode acontecer. Inclusive, muitos espíritos, quando desencarnam, a depender do desprendimento espiritual deles, eles estão projetados auxiliando sua própria desencarnação. E isso tem em várias horas, porque tem espíritos que têm um grau maior de consciência. Então, muitas vezes, ele desdobra e ao invés de ele estar naquele processo de ter medo, de meu Deus, eu vou morrer, minha hora está chegando, não sei o que, aquilo tudo, ele está emancipado, sua alma está emancipada, e ele está com a equipe de técnicos espirituais ali. Vamos aqui desligar aqui, não sei o que. O que já é difícil, porque qual é o comum? O comum não é a gente estar lúcido ou consciente desse processo. O comum é a gente ir acordando aos poucos, né? Acordando, acordando, muitas vezes, até dias ou meses depois. E para você estar ali, naquele momento, que seria o seu, sua própria passagem, ajudando, auxiliando naquele processo, é bem raro, né? É um fenômeno bem raro aqui na Terra, mas que é possível. Então, o cordão de prata, ele pode romper durante a projeção, mas não quer dizer que a projeção possa romper o cordão de prata. Isso. Ou então chegou um espírito e, no cordão de prata, ele não vai romper. É necessário, é precisado que seus órgãos parem de funcionar e tudo isso. E outra, o seu espírito afastado do corpo físico, ser projetado. Existe a possibilidade de vir um outro ali e usurpar o seu corpo? Fazer uma entrante naquele momento? Quem foi que falou que achou que sim? Não quer dizer, ah, você vai projetar, pode chegar outro e te assumir, alguma coisa assim. Não. Mas é por isso que os espíritos falam direto, porque o Pai Damião, ultimamente, tem falado bastante sobre fazer oração antes de dormir. Porque tudo isso são meios de bloquear justamente esse tipo de energia contrária. Muitas vezes a gente quer tanto projetar que a gente se esquece da nossa parte moral, vamos dizer assim. A gente está bastante relapso nas nossas escolhas, ou então está pensando em besteira o tempo todo, está ficando com aquele rancorzinho que não tem nada a ver, ou doido para falar do sapato de fulano de tal, que não está bonito, não está legal. Tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha. E muitas vezes a gente vai dormir, mesmo que a gente tenha um dia excelente. E aqui eu tenho um exemplo de Divaldo Franco. Ele contou aqui uma vez, ele foi, acho que era dia das crianças, alguma coisa assim. Ele passou o dia todo distribuindo brinquedos, alimentos e tudo para algumas comunidades carentes de lá. Aí foi o dia todo, o dia todo, o dia todo, assim, nessa atividade, não fazia mais nada. Era isso. Quando chegou a noite foi dormir. Aí assim que foi dormir, já nem fez oração, já caiu na cama direto para o sono. Aí Joana de Ângeles apareceu, ele disse, ele não vai fazer oração, não? Aí ele, mas meu dia todo já foi uma oração hoje. Não viu o trabalho que a gente fez, não? Quantas pessoas a gente mobilizou para entregar tanto brinquedo, tanta coisa, tanta comida. Não viu as crianças que vieram felizes, não, correndo até a gente, agradecendo as mães e tudo. Aí ela, sim, agora é a hora de fechar com chave de ouro. Aí falou, né? Que se ele não fizesse a oração, nada daquilo podia ter ajudado com o que ele iria passar ali, né? Por quê? A pessoa que é médium, ela tem que também ter esse tipo de consciência de estar vigilante o tempo todo. E é em qualquer situação, em qualquer lugar. E principalmente na hora em que ela vai dormir como se fosse morrer. Então, quando a gente vai dormir é como se fosse isso. A gente vai apagar, vai esquecer de tudo. Só vai, muitas vezes, quando a gente não sonha mesmo, a gente acorda no outro dia e fica aquele apagão durante aquele tempo. Então, é como se a morte, acho que eu já li isso em algum lugar, fosse um exercício, o sono fosse um exercício para a morte, né? Uma versão meio macabra, né? Mas que é a realidade. A gente se depara com isso todo dia. E mostrou que os religiosos eram as pessoas que menos conseguiam sentir compaixão, de modo geral. Então, é assim, um paradoxo, né? Mas, naquele estudo de caso lá que foi feito, foi evidenciado isso. É como se o religioso adquirisse um tipo de conhecimento que, assim, pensasse que as outras coisas não fossem tão importantes quanto aquilo que ele pensava. Ou então que qualquer tipo de sofrimento ou pensamento que outros estavam falando, ah, é falta de fé, é alguma coisa assim, né? E, basicamente, julgando, né? O que os outros estão pensando ou falando por aí. E que é lamentável, mas o ser humano é assim mesmo, e nós somos complexos e, aos poucos, a gente vai mudando, né? Isso aí, esperança. Então, retornando aqui ao cordão de prata, ele tem uma importância muito grande nas projeções, justamente por causa desse elo entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então, o cordão de prata, a existência dele, assim, ocorre justamente nessas horas da projeção e de um sonho lúcido, né? Isso, a sua própria elasticidade. Ele tem uma elasticidade que o médium, ele não precisa ter medo nenhum. Ele pode viajar o planeta Terra todo aí, na sua viagem astral, que o cordão vai ficando fino. Eles falam que vai ficando mais fino, mas ele não se rompe, né? Os filamentosinhos. Então, ele tem uma capacidade plástica muito grande em relação a isso. Já para ir em outros planetas, outros órgãos, por aí, eles já falam que é mais difícil que o cordão de prata tenha esse tipo de limitação, de ir para outro planeta. Que aí seria outro tipo de viagem, não através do cordão de prata. O corpo astral. Então, o cordão de ouro já seria mais sutil, mas isso também é uma nomenclatura criada pelos esotéricos para falar também sobre isso. Mas não existe um estudo maior sobre o cordão de ouro, pela dificuldade também desse obter esse tipo de informação e das projeções mentais, né? Mas que as projeções mentais, elas são bem mais abrangentes do que as espirituais. Porque primeiro vem para a mente e depois passar para o corpo astral, que no caso de Danilo, ele viu aquele ambiente todo, não tinha um ponto específico, se ele estava bem de cima ou se ele estava bem de baixo. Ele estava consciente de todo o ambiente. Que isso aí é obra do corpo mental, né? Que ele está imerso naquele ambiente. Muitas vezes tem espíritos bem evoluídos que eles não têm uma forma física. Você entra em contato com aquele espírito, você não está vendo nada. Então, mas eles estão imersos em todo aquele ambiente. Como a gente aqui agora, a gente está imerso em diversos espíritos que são altamente evoluídos. Os arcanjos, a gente está em ligação, em sintonia com os arcanjos aqui agora. Porque a gente está imerso nesse corpo gigantesco deles. Ou então, em tantos outros, em relação às hierarquias espirituais. A gente pode estar imerso nesse tipo de consciências. Até porque a nossa própria monada vem derivando desses outros tantos espíritos. E à medida que a gente vai evoluindo e vai estudando, vai tentando compreender um pouco como vai se dando esses processos. Também no livro Teologia de Umbanda, de Rubem Saraceni, ele fala bastante. Dá para fazer um link sobre isso em relação à criação. Aí ele fala de Oxalá, ele fala em relação ao Orixá ancestral da pessoa. E no momento de sua criação, o Orixá é de frente, mas o ancestral, para ele trazer, pelo menos, a explicação dele em relação à criação dos espíritos. De um modo geral. É bem interessante também isso aí. Porque aí você vai fazendo essas ligações com essas outras correntes. O pessoal muda o nome, mas na teoria é bastante parecido. Então, aqui a gente vai tendo o corpo físico, que a gente está chamando de soma. O cordão de prata ligando o corpo dela ao corpo espiritual. Esse energossoma, que a gente chama aqui, seria esse filamento aqui como se fosse uma espécie de aura. Mas é o campo energético do corpo espiritual. Não é o corpo espiritual em si. O corpo espiritual é esse aqui, o psicossoma. E aqui o corpo mental, que pode ser mental inferior e mental superior. A gente já falou isso na aula do corpo soltista, vou falar de novo. Aí, aqui, alguns benefícios da projeção astral. Quem for lembrando, ou então pensar em outros também, pode falar também. Aí, logo, o que eu achei interessante, quando eu estava pesquisando, o que a pessoa falou. A projeção astral é muito importante para a quitação de karma. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a quitação de karma na projeção astral. Eu achei bastante interessante esse termo. Olha, quitação de karma. Como assim, quitação de karma? É como se você na projeção, né? Porque a projeção, ela tem um objetivo. Você não simplesmente, ah, vou me projetar para ir ver como é que está a rua. Ou então, ah, eu quero ir na lua. Aí, eu vou voando na lua. E vou ver o que é que tem lá, se realmente tem seres lá, se os Estados Unidos botou a bandeira deles lá. Como é isso aí. E ela tem um objetivo. A projeção astral tem uma finalidade individual, mas mais ainda coletiva, né? Porque você, quando está participando de um grupo espiritual projetor, você está indo ali levar energia sua, seu ectoplasma, mas também é como se aquele espírito fosse um reservatório e levasse energias de outro ambiente. Por exemplo, na nossa turma aqui agora, se tiver todo mundo pensando aqui na melhoria coletiva, como eu sei que estamos, né? E nós tivemos um médio de desdobramento. Esse médio de desdobramento, acompanhado de uma equipe espiritual, pode levar energia toda nossa aqui produzida para hospitais espirituais. E o que acontece bastante quando a gente está dormindo, né? Mas não de forma consciente e voluntária nossa aqui, mas que poderia ser feito. Mas não quer dizer que você tenha que fazer aquilo porque você está pagando seus pecados. Até porque é como a questão do bloqueio que a gente falou aqui antes. O seu próprio espírito sancionou você nesse momento. Então não é uma questão de karma, não que o karma não exista, porque é um efeito da lei de causa e efeito. Mas o nosso equívoco é pensar em um karma como sendo algo negativo, obrigatório e completamente vinculado a todas as nossas ações aqui. E que tudo que eu tenho que fazer seja para quitar meu karma. Mas a gente, é como uma mudança do mindset, né? Agora está bastante interessante o pessoal falando mudança do mindset. Então a gente ao invés de pensar que está quitando o karma, a gente pode pensar que estamos progredindo espiritualmente com toda a coletividade sem querer ficar pensando preso lá no passado, né? Então não seria mais uma questão de quitação ou de pagamento de débitos e de dívidas. Mas simplesmente de união mesmo, de troca com as outras pessoas, de querer estar ali consciente e ativo, sendo útil, né? A questão toda é ser útil. Se a pessoa é inútil, não serve pra nada, o que é que ela vai fazer? É que nem o morno do apocalipse vai ser vomitado do planeta. Se a pessoa não serve pra nada. Ela não escolhe se ela não é fria e nem quente, ela é morna. Ela vai ser vomitada. Então não é uma questão de, ah, eu estou aqui, é isso mesmo, vamos por aí. É uma questão de atividade e utilidade, né? Na nossa própria existência. Nós somos produto, nosso corpo é produto do planeta. Isso aqui tudo é produto do planeta. A gente acha que tem consciência, sabedoria ou pensamento de alguma coisa, nós somos reflexo total do nosso planeta. E isso é tão evidente, é tão forte isso, que muitas vezes, reparem vocês na qualidade de projetoras mesmo, pra trazer ao tema aqui. Muitas vezes a gente, antes de dormir, na projeção, ele tá pensando, eu vou projetar, eu vou parar tal lugar. Eu vou parar, a gente tá com um pensamento bom no dia. Eu vou no hospital tal, eu vou levar energia lá, eu vou projetar. Aí, porque um dos exercícios que eles ensinam, é ficar mentalizando pra onde você quer ir. Aí, eu vou ficar mentalizando no hospital tal, eu vou no uso de hoje, vou levar energia, vou levar tudo pra lá. Aí, quando você dorme, que você no outro dia sonhou e lembra do sonho, aí não teve nada a ver com luz, não teve nada a ver com nada. Muitas vezes você fez coisas que não tinha nada a ver em levar energia pra ninguém. Não que não tenha sido uma coisa ruim, pode ter sido uma coisa boa, pode ser uma coisa que não vá influenciar em nada também. Mas isso quer dizer o quê? Que o nosso espírito, quando se desprendeu, ele observou que aquilo que estava mentalizando antes de dormir não fazia parte dos objetivos do propósito de vida dele. E foi resolver o que realmente era importante. Então, o propósito de vida dele não era ele levar energia naquele dia, era fazer outra coisa importante também pra evolução dele naquele momento. Então, muitas vezes a gente acha que é alguma coisa, né? Mas, na realidade, nós somos produtos do planeta, não querendo ser determinista, mas existe um quê de determinismo nas nossas existências. Porque, não é nem o livre-arbítrio, mas a liberdade total do espírito, ela tem um pré-requisito, que é justamente o desprendimento e sua evolução. E como a gente não tem tanto desprendimento, ele também não tem tanta evolução, então nós temos um determinado determinismo, sim, que está além das nossas escolhas, mesmo antes de nascer. Então, nós escolhemos de nascer num corpo que vai passar por determinadas situações. Eu me encaixo naquela situação e vou reencarnar ali pra fazer o que deve ser feito ali, sem também ser maniqueísta, né? Mas, sendo bem pouquinho. Só um pouquinho. Aprimoramento, mas de único. Não, descortinando, né? Descortinando a realidade, ela é matéria. Você está vivenciando as coisas, além do que você vê com seus olhos. Então, quem entra em desdobramento aqui, no Águas de Aruanda, vai ver a contraparte astral do Águas de Aruanda. Pode ver todo o ilê com os orixás. Pode ter acesso, se tiver sintonia aos orixás, à guiança de pretos velhos, de tabufos, de exudo e tudo. E pode ver também que o prédio não é igual a esse. Pode ter alguma coisa parecida, mas é muito maior. Auditórios e auditórios, pessoas assistindo isso aqui agora. Tem quantas pessoas aqui? Há uns 45, 50. Aí lá vai ter, bota pelo menos 5 vezes mais. E por aí vai. E isso em níveis de consciência. Então, pode ter muito mais ainda. E se o que a gente estiver produzindo aqui, estiver indo para, como é que eu posso dizer, afiliados astrais ao Águas de Aruanda, então muitos, muito mais espíritos podem estar tendo acesso a tudo que é produzido aqui. porque é uma questão de faixa. E o espírito, o médium projetado, ele pode ter acesso a tudo isso, a depender da faixa em que ele se encontre. Aprimoramento médium único. Por quê? Porque muitas vezes você vai se deparar com situações que você não sabe se vai seguir aquele espírito ou não. Mas à medida que você vai ganhando experiência na projeção astral, vai vendo que muitas vezes chegam espíritos embusteiros, se passando por pessoas que geralmente não são. muitas vezes você vê em simples detalhes físicos, mas à medida que vai tendo experiência, vai vendo que é uma questão energética. E se a sua energia estiver bem conectada, bem firme e aterrada, vai perceber que a energia que está vindo daquela entidade não é tão legal, não é tão positiva. Então você consegue se afastar, muitas vezes depois nem mais ter acesso àquele tipo de manifestação. negativa. E no começo é difícil ver o guia ou também o amparador, como eles chamam, o médium, o técnico astral que vem auxiliando naquele momento. Mas com o passar do tempo, o aprimoramento, você pode ter acesso a ele e também aos mestres daquele guia. E por aí vai. Aí o limite quem faz é o próprio espírito projetor. Aqui é um exemplozinho, uma fotozinha do guia. Como foi pegado do site de Wagner Bosch, seria uma representação de Ramatiz. E aqui a moça que dormiu e está ali desdobrada. também nós temos contatos com inteligências, que podem ser os anjos da guarda, espírito protetor, toda a proteção espiritual, a guiança, amparadores e técnicos do astral. São os espíritos que participam desses grupos de desenvolvimento e educação da projeção astral. grupos de trabalho também, como grupos de representantes de hospitais espirituais, de bibliotecas espirituais e por aí vai. Porque muitas vezes, na projeção espiritual, além dos atendimentos que são feitos, a gente vai também para estudos, em bibliotecas, em cidades espirituais. Muitas vezes a gente vê os prédios naquelas cidades espirituais, vê construções assim, parecem metrópoles, e tem acesso à cidade, aos livros, às vezes até assiste palestras. A gente está lá em desdobramento assistindo uma palestra que é formada por vários palestrantes, assim como se fosse um diálogo cultural. e às vezes a gente já vê até o rosto deles na hora de ir dormir. Muitas vezes antes mesmo de sair do ambiente ali do quarto, a gente já está em contato com aquele tipo de energia. Aí a gente vê, é como se fossem pessoas assim. E a gente vai beijar também nos sintomas. Através dele, André Luiz precisou ficar acompanhando o Chico Xavier durante 900 dias para eles conseguirem ter sintonia. Então você vê que é complicado. Ah, chega um espírito aqui agora. Aquele espírito já está há quanto tempo acompanhando você para poder transmitir alguma mensagem, alguma coisa. E outra é que Chico Xavier, quando foi psicografar Nosso Lar, que é de André Luiz também, antes de começar a psicografia do livro e durante, ele era levado, projetado espiritualmente até Nosso Lar para poder se ambientar como era uma cidade espiritual, para poder ter elementos para conseguir escrever, porque senão eu não ia conseguir materializar aquilo, a informação. Então é tudo um processo metódico e bem organizado e elaborado da espiritualidade. E principalmente um exercício de projeção astral. Não é alguma coisa assim, tão simples. Até porque, dependendo do nosso estado, a gente pode se deparar com qualquer tipo de energia. Quando existe a clarividência e claradiência, um projetor, ele tem, ele consegue ter mais fluidez durante a sua projeção espiritual e sua lembrança, né? É mais na lembrança, no caso. Vamos lá. Amparadores, grupos e família espiritual. Família espiritual, como o próprio nome já diz, todos os espíritos são nossos familiares, não simplesmente consanguíneos, né? Mas amigos espirituais de outras existências e quem nós tivermos afinidade que continua trabalhando em contato conosco. O que é que os espíritos falam? No livro dos espíritos tem algumas perguntas, na questão 410, por aí adiante. Aí os espíritos vêm dizer o seguinte, que muitas vezes, muitas vezes não, praticamente todos os dias a gente sonha, o nosso corpo, o nosso espírito ganha uma emancipação e vai ter diálogos com pessoas que a gente acha que nunca conheceria ou que a gente não faz a menor ideia de quem sejam, mas que estão ligados a nós por essa sintonia. Então, podem ser amigos do passado, familiares do passado ou simplesmente pessoas que estão reencarnadas em outro lugar que tanto pode ser algo conhecido do passado que a gente continua se encontrando nesses momentos em que a gente está projetado, como podem ser companheiros de trabalho, de trabalhos espirituais enquanto nós estamos em projeção espiritual. Então, a gama é muito grande o que se pode fazer e o que acontece enquanto projeção é muito grande. E muitas vezes quando a gente reencarna, a gente não reencarna sozinho, ninguém reencarna sozinho, reencarna a pessoa e um grupo de espíritos ligados a ela. e muitas vezes que esse grupo as pessoas nem vão se conhecer naquela encarnação, mas elas ligam ali em ambientes parecidos. Muitas vezes você vê uma pessoa na rua e tem aquela intuição, aquele clique, rapaz, eu conheço essa pessoa. Imagina, você vai ver a pessoa nem nada. E por aí vai. E por quê? Porque os espíritos reencarnam também em grupo. E por aí vai. Mas o nosso espírito sabe, o nosso espírito sabe e muitas vezes se encontra perseguição espiritual. Pode ocorrer a perseguição espiritual na projeção da consciência? Pode ocorrer. Vai depender de sua consciência naquele momento da projeção. É por isso que não se brinca, né? E o Pai Benedito sempre diz que espiritual é coisa séria e isso aqui também. Então tudo que a gente for fazer envolvendo fenômenos espirituais é bom que a gente faça com determinado objetivo e com a permissão da espiritualidade. É como o caso que eu falei há pouco do rapaz que estava no bordel, né? Que tinha outro espírito do grupo que os espíritos disseram ele não vai poder ir porque quando ele se deparar com aquele tipo de energia ele não vai conseguir resistir. Então são todos essa trama, né? Toda essa trama envolve a individualidade de cada um. A gente vai depender de cada um por exemplo os espíritos os técnicos espirituais que participam de reencarnação não é todo espírito mesmo desencarnado de grupo de guia guia não guia são os 500 mas eu falo técnicos espirituais não são os guias são equipes especializadas eles desenvolvem um grupo de espíritos desencarnados para promover ali uma reencarnação e a reencarnação começa onde? Na cópula então precisa de que? Duas pessoas copulando se não for examinação artificial tendo uma relação sexual ali naquele momento só que tem espíritos que não estão bem resolvidos em relação a sexualidade e não conseguem se segurar naquele momento então não é todo espírito que consegue ser um técnico de reencarnação participar do trabalho desse de reencarnação que envolve muita coisa envolve o período que tem que ser aquele o espermatozoide específico e o óvulo específico então não é em qualquer momento envolve também a magnetização tanto do espermatozoide quanto do óvulo que vai se encontrar então é a gente aqui pra gente pra nós seres humanos é o DNA é uma questão probabilística né pra espiritualidade é carta marcada eu falo isso nas 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 gravidezes é como é que eu posso dizer 90 e tantos por cento porque sempre tem aqueles outros casos não que não é gravidez indesejada são 90% dos casos de gravidez parece que menos de 10% representam as gravidezes planejadas essa apresentação tem tempo tem pra apresentação porque por isso não se já se apresentou a gravidez tem né já as vezes tá pronto pra você só querer porque ela tá sexuada pra correr nem ouvir eu acho eu acho que eu tenho que a gente é indesejada inesperada inesperada é isso não é indesejada é inesperada a palavra é isso mesmo obrigado pela correção é isso mesmo gravidez inesperada porque não é porque ela é inesperada que ela é indesejada não é isso é é é mas mesmo nessa indesejada houve uma preparação é difícil a gravidez em que não há preparação é inconsciente materialmente né espiritualmente ela tá ciente assinou o termo lá viu mas é é só brincando aqui olha só mas é em relação a a a permanência ou não determinados espíritos em atividades específicas de trabalho espiritual né pronto pode ter extraterrestres invasores nessas projeções astrais a pessoa pode é sofrer uma abdução não abdução é um contato meio abdutivo do seu corpo espiritual naquele momento mas tudo isso programadíssimo nada que esteja fora dos liames necessários e da experiência da necessidade de experiência de cada um implante durante a projeção pode ocorrer pode ocorrer assim como pode ocorrer sem ser na projeção e como a gente tá vendo aqui a projeção astral é um fenômeno médio único tanto quanto uma incorporação quanto a clarividência quanto qualquer outro então não é porque você vai estar projetado que você pode ter um implante vai depender da sua sintonia e de tantos outros fatores assim como todos os outros oportunidades tem diversas você pode tanto se aliar com seus comparsas pra sair na sua gangue fazendo o que quer porque como a gente viu ela não é nem pro bem nem pro mal vai depender da pessoa do projetor mas geralmente ele não vai lembrar e quando lembrar vai ser algum sonho ruim ou um pesadelo que ele teve mas pode ser uma oportunidade pra crescimento espiritual pra unir com a espiritualidade pra uma comunhão maior do seu propósito espiritual de aprendizado de doação e tantos outros fatores mais as oportunidades são imensas né de crescimento pessoal inclusive o trabalho pra qualquer fator qualquer fator qualquer aspecto da sua vida conhecimento vem nas oportunidades é preciso estar dormindo para ter uma projeção espiritual que aí é interessante também porque em todo o tempo a gente falou aqui insono né diferença de sonho e tudo mas obrigatoriamente você tem que estar dormindo pra acontecer uma projeção espiritual será que dá pra ter uma projeção espiritual acordada vigilância direta constantemente então aqui a catalepsia projetiva é um dos fenômenos que a gente fica com muito medo assustadíssimo na hora né mas que o que eles indicam nesse momento é fazer o estado vibracional a gente vai chegar lá já já vou correr aqui pra dar tempo eu já tive que pular essa parte aqui mas isso aí a gente vai falando né formigamento de membros é outro dos sintomas a pessoa pode não quer dizer que na projeção você vai sentir mas pode sentir como efeito da projeção esse balonamento é que você se sente inchando 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 crescendo como se estivesse enchendo como se fosse inflando como um balão né aí é um é um sintoma também que também não é único e exclusivo da projeção pode ser é uma medinidade de efeito físico você pode estar sentindo esse balonamento e daqui a pouco um azulejo do teto cair no chão aí você sente as pegadas passando lá no corredor entendeu porque o espírito manipulou o super espírito ele está ali brincando com você vai mostrar que eles estão ali por ali pelo caminho então são fenômenos que podem relatar a projeção astral mas que não são exclusivos aparecem aqui porque é medinidade ruídos na cabeça como cliques estalo e até vozes que não se distinguem tem muita gente que escuta vozes metálicas assim você não entende nada que está falando mas é aquele vozeirão aquele negócio metalizado assim que está vindo para vocês ou cliques e estalos mesmo assim bem fortes bem mais sonoros sensação de estar rodando ou circulando eu acho que isso aqui vocês podem sentir até mesmo sem a projeção porque geralmente um médium de incorporação ele geralmente sente isso principalmente quando está se equilibrando energeticamente e uma palpitação pode ocorrer mais difícil mas pode ocorrer uma palpitação só para dizer que está vivo entendeu e é comum não precisa ficar com medo de nada disso desses aqui o mais assustador é a catalepsia projetiva que é o hard mas é o que mais acontece ele chega chegando a catalepsia inclusive só complementando a catalepsia projetiva ela pode acontecer muito também quando você está num sonho e começa opa eu estou no sonho aí naquele momento você se percebe num sonho e que acorda naquela mesma hora você já acorda aqui na catalepsia entendeu já porque voltou naquele mesmo instante você recobrou a sua consciência mas as funções motores não voltaram ainda isso acontece bastante quando você se percebe que está sonhando e o estado vibracional esse estado vibracional é que os estudiosos da produção astral eles usam para a gente conseguir projetar de uma forma voluntária ou até mesmo para controlar assim por exemplo quando você está num sonho lúcido para você não acordar direto você pode entrar nesse estado vibracional e simplesmente passar daquele sonho lúcido para uma projeção astral ou seja você vai deixar de vivenciar aqueles fenômenos do sonho como sendo um personagem de forma lúcida mas vai estar ali projetado mesmo pode entrar em contato com a espiritualidade e tudo mais e o que é esse estado vibracional são as vibrações intensas que percorrem os corpos espirituais e físico aí você pode sentir e você pode provocar isso mentalizando isso aqui você mentaliza essas vibrações intensas percorrendo seu corpo espiritório físico e você mentaliza essas formações de anéis energéticos entre esses dois corpos movimento ascendente e descendente você pode mentalizar tanto da cintura para cima e retorna cintura coronada e coronada para a cintura e retorna depois você pode dar aqui da cintura para os pés retornando também nesse movimento tem muita gente que só de estar ouvindo isso já começa a entrar na estrada um pouco alterada mas também da sensibilidade de cada um e durante esse período de estado vibracional você pode ver a ocorrência e perceber esses zumbidos ou os ruídos bastante estridentes como a gente falou antes ou seja porque esses sintomas muitas vezes eles aparecem nesse estado vibracional que o estado vibracional justamente é para controlar e educar a projeção astral que aí que seriam esses movimentos o descendente aqui no caso do corpo todo e aqui também o sensor dividido em três e aqui as divisões parciais ainda tem outros também esse é o modelo geral que eu peguei lá para facilitar aqui aqui você imagina o corpo todo e você nesse movimento sentado deitado você já pode ir entrando nesses anéis vibracionais que realmente é uma forma bastante interessante de conseguir educar e controlar essa projeção astral então isso aqui é movimento daquela bioenergética a gente tem a nossa energia circulando por nosso corpo e aqui é uma forma de meio que a gente exercer um tipo de controle não é um controle direto mas um controle mental acerca dessa desse fluxo energético o que é que os espíritos fazem quando o espírito quer projetar alguém ele aplica geralmente um passo longitudinal por todo o corpo daquela pessoa que vai ser projetada uma pessoa eu posso chegar aqui influenciado por um espírito logicamente aplicar um passo em Carol é longitudinal e ela pode entrar e desdobrar mesmo à medida que ela tiver uma maior sensibilidade ela pode desdobrar mais fácil ou menos fácil e também isso não quer dizer que a pessoa vai chegar aqui de uma vez e desdobrar ela mas pode ser várias sessões a pessoa vai aos poucos né equilibrando equilibrando à medida que ela vai conseguindo se projetar então muitas vezes quando você tem duas pessoas nesse propósito auxilia o trabalho da espiritualidade se houver necessidade e não somente uma questão de curiosidade para essa projeção astral porque se for só curiosidade aí a gente já sabe quem é que vai aparecer ali né tranquilos e tudo mais e essa sensibilidade toda nesse momento da aplicação do passe longitudinal você pode ir imaginando também essas correntes energéticas aqui aneladas por todo o corpo que isso é tanto a pessoa que está ali recebendo quanto a que está aplicando né então esse estado vibracional é o que garante muitas vezes que o médium vai conseguir ter um desdobramento de forma mais consciente daquele processo agora o desdobramento por si só não é algo somente positivo o que acontece a nossa mente ela é cheia de coisinhas mimimi e por aí vai e muitas vezes o próprio médium num desdobramento ali trabalhando para a espiritualidade está aqui vendo essa janela transparente só que a janela é transparente o espírito que está aqui do outro lado está vendo transparente a equipe espiritual toda está vendo transparente mas o médium está vendo azul uma janela azul naquele meu sonho no desdobramento e aquela janela era azul porque estava harmonizando o espírito que estava ali do outro lado precisava dar harmonia só que o que acontece a sua mente como é configurou não criptografou continuou codificou isso codificou aquilo como sendo azul porque você estava participando do trabalho de harmonização daquele espírito mesmo que essa tela não fosse azul fosse transparente então o nosso estado nova o nosso pensamento nosso conhecimento é a nossa própria influência pode modificar bastante o cenário do que a gente lembra do que ocorreu durante a projeção astral então é por isso que muitas vezes a gente está na projeção astral e do nada aparece uma pessoa que não tem nada a ver com o cenário ou então acontece um fato que também não tem nada a ver com aquilo que estava acontecendo porque que a gente começou a perder sintonia então muitas vezes a gente se depara com uma situação que é um pouco complicada para a gente do ponto de vista de traumas e de passado e tudo e simplesmente nós não conseguimos mais manter a conexão ao dia de trabalho não sei se aconteceu com vocês já mas muitas vezes a gente está com uma equipe espiritual fazendo determinada atividade e daqui a pouco simplesmente o cenário muda e a gente acaba acordando por quê? porque a gente perdeu a sintonia com o trabalho e era melhor acordar do que se desviar completamente do que estava acontecendo então é preciso treino é preciso experiência e bastante mesmo bastante experiência e vigilância sobre o processo da projeção astral porque a nossa mente pode influenciar tudo isso tanto negativamente um pouco mais difícil positivamente mas positivamente é com a nossa carga de conhecimento aqui são algumas imagens aqui a gente pode ver o cordão de prata aqui o espírito desdobrado auxiliando esse aqui que era alcoólatra entendeu? que estava aqui na beira da cama aqui também vem o espírito em desdobramento auxiliar com o cidadão que está nessa penúria aqui né aqui o William Crookes ele estava estudando a materialização do espírito isso aqui tem um médium desdobrado aqui dormindo pra que essa energia aqui é o ectoplasma do médium que se materializou na terceira dimensão o doador o doador do ectoplasma ele está em desdobramento aqui esse era o espírito de Kate King que é dessa família King lá na Inglaterra e é um espírito familiar aqui era a irmã Josefa aqui já é no Brasil certo? esse véu aqui não é que ela tenha um véu cobrindo mas isso aqui é tudo ectoplasma aí como não teve uma definição de detalhe maior da materialização você pode ver os contornos do rosto dela mas isso aqui não é que nem aquelas fotos de gente morta do passado não isso é um espírito materializado e aqui porque ela era ela era membro da igreja católica aí aparece desse jeito aqui é o médico acho que é Peixotinho e aqui é Chico Xavier e é o espírito que estava aqui conhecendo o Peixotinho você pode ver que está em desdobramento ele não está desesperado desesperado a boca aberta é só coisa individual do mesmo isso aqui é tudo ectoplasma está vendo ectoplasma saindo pela boca às vezes sai pelo nariz também sai pelos ouvidos isso tudo que ele auxiliou na formação aqui ele que estava aqui estava vendo o espírito materializado todo mundo que estava na sessão estava vendo o espírito materializado e aqui são outros também aqui é tudo médio de desdobramento não tem ninguém morto aqui não vivo tem os espíritos eles estão vivos eles estão dormindo 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 você pode ver que o ectoplasma aparece com essa fumaça branca aqui aqui é um espírito então naquela época estava em voga o Kennedy Kennedy tinha acabado de sofrer aqueles danos aí o pessoal materializava Kennedy eu tenho umas restrições em relação a isso na minha opinião o que estava materializando ali não era Kennedy era a forma pensamento você tinha o corpo do espírito e a forma do pensamento materializado aqui são espíritos que fazem parte daquele grupo médio único aqui também aqui é irmã José de novo aqui é o espírito também e aqui são moldes que os espíritos materializavam colocavam a mão no gesso e saiam moldes da mão do espírito materializados pronto porque aí Emmanuel depois acabou com essas reações que ele disse que o livro é o que educa as materializações não educavam Música Música